Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar ainda atrás de mais acessórios aqui no Demon Piece e atrás de algumas swords também. E por incrível que pareça, eu acabei conseguindo pegar mais um item mítico. Então, caso vocês gostem do vídeo, deixa aquele likezão aí e se inscreve e tenta comentar alguma coisa. Eu prefiro de ser recomendado pra mais gente. Então, é isso e vambora. Beleza, velhos, já estamos aqui no Demon Piece e desde o último vídeo aí, velhos, eu infelizmente não consegui pegar mais nenhum item. E olha que eu fiquei bastante tempo, tá, ainda caçando lá no Cia. Pra não falar, né, que eu não peguei nada, o único aqui que eu peguei foi esse... Cadê? Esse acessório aqui, né? Acessório não, né? Esse material aqui lendário, mítico, né, no caso. A nadadeira do Cia. Eu acho que esse item aqui não é tão difícil igual a manopla, tá? E pensando nisso, eu vou estar ainda atrás aí de outros acessórios e espadas também, tá? Porque se vocês olharem aqui, mano, eu acho que a única sword que eu tenho aqui, mano, é só essas duas swords aqui, tá ligado, que eu tenho. E de acessório também eu tô muito ruinzinho. Bom, eu tô sentindo aqui que eu já tô no level máximo e eu não tenho quase nada, tá ligado? Mas antes disso, cara, eu vou ter que dar outra girada aqui porque, meu Deus, mano, sério. Sempre no começo do vídeo eu venho aqui e dou uma girada, mas eu nunca tenho sorte. Toma ali mais 200k, mano. Meu Deus, cara, é agora, mano. Eu tô sentindo, tem que vir, cara. Vem, vem, vem uma coisa boa. Luz veio, ah, mano. Cara, sério, que mentira, mano. Passou por todas as frutas da luz pra cair numa bombe, meu Deus. E os primeiros itens que eu vou estar indo atrás vai ser aí os do Enel, rapaziada. Aqui ele dropa tanto o pole dele, mano, e também os tambores lá, né, que fica nas costas dele. Que pra ser sincero, eu sempre vejo a galera usando ele, mas eu ainda não sei se ele é um acessório bom ou ruim. E o pole também, né, mano. Então, bom, eu vou pra cá, né, cara, rapidão. A Ilha do Céu é bem ali onde tá marcando, então caso vocês queiram ir pra lá, só vocês fazerem aqui esse caminho que já era. Pronto, Ilha do Céu é agora só eu ir subindo isso daqui tudo, cara. Uma hora eu vou chegar lá na Ilha do Enel, né, onde o Enel fica aqui. Pra falar real, eu acho que é exatamente aqui, cara, pra onde eu tô indo. Nessa nuvem mais alta ali, ó, mano, que é a Cidade Dourada, né, se eu não me engano. Vou aproveitar aqui também pra tá pegando a missão dele, porque olha isso, eu vou ganhar 25k de belly, então quanto mais dinheiro pra mim, melhor. E agora só resta a gente derrotar ele. Bom, a porcentagem dele aqui é 1%, né, pra ele dropar aí o pole e os tambores, né, o tomoi aí é 3%. Agora, mano, ele tava invisível, cara, que isso? Deixa eu já ativar aqui, nossa, mano, olha isso. Cara, esse boss aqui, ele é muito roubado, cara. Ainda bem que eu peguei aqui essa fruta, tá ligado? Que ela também é bem fortinha, então eu consigo derrotar ele bem tranquilo desse jeito aqui, velho. Por mais que eu já esteja quase morrendo ali embaixo, mano. O jeito que eu achei aqui, rapaziada, pra eu derrotar o Enel, mano, é só usar as skills e tentar sair de perto dele, tá ligado? O ruim é que fazendo isso, a minha energia vai embora, então, tipo, eu gasto muita, muita energia mesmo, mano. Porque eu fico dando dash toda hora. 2kzinhos só de vida, velho, eu acho que ele vai morrer aqui agora, nesse ataque, mano, ó. Toma, é, não consegui dropar nada ali, velho, infelizmente. Agora, rapaziada, o que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou ficar trocando de servidor, porque é muito difícil o pessoal derrotar aqui o Enel, então, tipo, a maioria dos servidores, ele vai tá vivo, tá ligado? Toma aqui, eu acho que, agora sim eu posso usar, né, mano? É, isso daí, morreu, e aí, ganhei. É, não ganhei nada também. Enquanto eu tava aqui derrotando o Enel, rapaziada, apareceu um maluquinho e começou a me ajudar, então... Dessa vez aqui foi muito mais fácil do que as outras vezes, né? Porque com ajuda ele acaba ficando mais fácil, mano, o Enel. Eu também não ganhei nada dessa vez. Velhos, eu acabei de descobrir aqui um jeito de derrotar o Enel fácil, mano, ó. É só a gente ficar aqui em cima, ó, e ficar usando as skills aqui embaixo, ó, velho. Ó, vem aqui, usa a skill, depois volta pra cá, tá ligado? Aí, desce aqui de novo, ó, usa mais umas duas, três skills e já volta já de novo. E olha isso, eu nem tô perdendo vida, nem estamina, nem nada. Então, tá bem fácil, tá ligado? De eu conseguir derrotar ele aí, velho. Velho, depois de muito tempo eu consegui pegar aqui o meu primeiro item do Enel. Era pra eu tá gravando, sendo que não tava gravando, eu não sei por qual motivo, mas... Eu consegui tirar uma printzinha. Eu vou tentar deixar aí, né, mano, ele dropando pra vocês verem, né, na print. E, velho, o item é bem esse aqui, ó, cadê... Aqui, ó, mano, é um item mítico, velho. Caraca, maneiro, ó, o acessório dele, ó, é o tambor, mano. Ele dá mais 100 de vida, mais 300 de vigor, né, que é a energia, mais 15 de dano em frutas e 7 de resistência a dano a frutas. Nossa, ou, isso daqui é bom pra derrotar o próprio Enel, tá, mano? Nossa, olha só isso daqui. Mano, muito bonito, que que é isso, velho? E, caras, eu acho, mano, que chega de enfrentar Enel, tá, mano? Eu vou trocar aqui de boas porque, sendo bem sincero, eu não aguento mais olhar pra cara dele, cara. Agora eu vou tá indo lá pra Ilha do Deserto, mano, que é a quarta ilha do jogo, se eu não me engano. Eu vou tá derrotando aí o Crocodile, que ele também dropa mais dois itens aí. Então, vamos lá, rapidão, e eu já apareço aqui de novo. E eu quase esqueci de falar pra vocês, mano, que o Crocodile aí, ele dropa a capa dele e também o Gansh, né, aquele Hulk dele lá. Pra ser sincero, eu tô bem ansioso aí pra tá pegando um deles porque eu quero ver se, tipo assim, todos os itens são... E todos os itens que tem a taxa de drop de 2% é considerado um item mítico, porque até agora, cara, o Tomoi foi 3%, né, mano? Se eu não me engano aqui, que eu consegui pegar. E é um item mítico, então eu tô um pouquinho curioso quanto a isso, tá? Mas já vamos logo aqui derrotar ele, né, o Crocodile aí, velhos. E tentar pegar ou a capa ou então esse... o gancho dourado ali que ele usa, ó. Nossa, que isso? Me agarrou aqui, velho. Felizmente, ele é um boss fácil, então eu consigo derrotar aqui ele bem de boa, tá ligado? Ó, toma aqui. E aí, dropou? É, não dropou nada, mano. Já vamos já trocar de servidor e derrotar ele de novo. Já tá quase morrendo aqui, mano. Deixa eu ver se dropa. É, não dropou de novo, cara. Mais um aqui. E aí, será que vem dessa vez? Nada também. Aê, dropei, mano! Ó, gancho dourado. Nossa, mano. Ainda bem, cara. Sério, eu juro que eu pensei que eu não ia conseguir dropar um itemzinho dele, porque eu já tô aqui há muito tempo. Mas, vambora clicar aqui e ver aí o gancho. Ó, o gancho é um item épico aqui, né, velho? Nossa, é 90 de maestria. Nossa, ô, isso daqui ficou bonito na minha mão, hein, cara? E vamos voltar pro farm, porque eu ainda quero a capa. Velhos, finalmente eu consegui dropar aqui a capa, mano. E agora vamos ver aqui, né, se é um item mítico, um item raro. Cadê? Nossa, é um item lendário, mano. Mais 400 de vida e mais 5% aí de dano em frutas. Beleza, beleza, beleza. Isso daqui tá bom, mano. Gostei. Deixa eu até usar aqui, ó, que eu quase esqueci. Deixa eu ver aqui se vai ficar bonito aqui no meu boneco. É, ficou, ficou, ficou. Gostei, gostei disso daqui, hein, rapaziada. Agora vamos lá em Arlong Park, porque eu vi que tem um NPC aqui. Olha isso, mano. Foi só eu falar que a ilha já apareceu. Mas, enfim, aqui eu tava vendo lá no trelo, velho, que tem um NPC que vende pra gente o chapéu do Mihawk. E também é um acessório aí lendário, rapaziada. Então vou tentar pegar também, né, cara? Pra, enfim, não ficar faltando absolutamente nada aí. Pra quando eu conseguir zerar o jogo. E, se eu não me engano, ele fica por aqui, tá, rapaziada? Nessa parte aqui da ilha, ó, perto dessa casinha aqui isolada, mano. E é um NPC aqui, ele aqui, ó. O pescador aí, rapaziada. Então só vim aqui, ó, falar aí com ele. Aceitar, ó. Toma e... Nossa, ó, ele vende chapéu de marinha. Tá bom, vou comprar isso daqui. E também vou comprar o chapéu aí do Mihawk. Aqui, ó, é um milhão de belha. Nossa, agora eu vou ficar com três. Mas tá bom, cara, melhor do que nada. Agora deixa eu vir aqui e equipar ele, né? Pra ver como ele vai ficar aí na minha cap... Nossa. Olha só como isso daqui ficou, velho. Meu Deus. Nossa, olha só isso. Agora sim, mano. Olha o tanto de acessório que eu consegui, tá ligado? Durante esse tempo. Agora eu vou estar indo atrás aí do acessório do bug. Que eu acredito que vai ser um pouco mais fácil, né, mano? Porque, tipo, ele deve morrer ali com um ou dois hits. Porque, enfim, cara, é o bug, né, rapaziada? Não tem como, velho. Aê, consegui, mano. A capa laranja. Vou falar pra vocês que isso daqui demorou um pouquinho também, tá? E olha que é 10%, velho. Deixa até eu pegar aqui pra ver, mano, como que ela é. Cadê? Ah, beleza. É uma capa um pouco comum, né? Ela dá 200 de vida e 10% de dano em arma, né, cara? Tipo assim, pistolas e tudo mais. Deixa eu ver aqui se ela é bonita. É, bonita pra caramba, mano. Gostei, gostei já disso daqui, hein? Eu sei que ficou faltando ainda alguns acessórios, mano, pra eu pegar isso, Word, também. Porém, é... Talvez num próximo vídeo, né, cara? Eu tente gravar aí pegando todos os acessórios. Então, pelo menos mostrando aí pra vocês, né, mano? A localização de todos os acessórios, Word. Enfim, essas coisas aí pra quem não sabe, né, cara? Passar a ficar sabendo. E muito obrigado, tá, mano? Por quem acompanha a gente até aqui o finalzinho, cara. Se vocês olharem aqui a minha bag, olha isso. Consegui bastante sword e acessórios também. Que antes, sei lá, eu tinha 3, mano. Sei lá, 5 acessórios. Olha agora aqui o tanto que eu tenho. E como eu disse, ainda falta bastante, né, cara? Bastantes aí pra eu tá pegando. Então, é isso. Valeu aí, mano. Tipo, quem acompanha a gente até aqui o finalzinho. E é nóis aí, cara. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. Tchau. Tchau.